Olá, eu sou o Jonathan. Já tenho até um vídeo aqui no canal ensinando a fazer empanadas. Foi um sucesso. De lá pra cá, me especializei em panificação. Também trabalhei em alguns restaurantes renomados. Mas hoje, tô de férias, tô aqui na Bahia, na Casa do Nando, e resolvi gravar pra vocês duas receitas dos pães que eu mais amo fazer. Hoje nós vamos fazer o pão sírio. Bora pra receita? Para esse preparo, vamos precisar de farinha de trigo, sal, açúcar, fermento biológico seco, ovo e água. Na descrição do vídeo, coloquei todas as medidas em gramas, porque é assim que a gente trabalha na panificação, com exatidão. Caso você não tenha uma balança, também coloquei as referências com medidas caseiras. Mas se você tiver uma balança, essa é a hora de usar. Escolhi uma tigela grande pra facilitar a mistura dos ingredientes. Já coloquei a farinha de trigo. Vou adicionar o fermento biológico seco, o açúcar, o ovo. Lembre de nunca quebrar o ovo em cima da massa. E a água. Agora, com as mãos lavadas e higienizadas, vou misturar a massa, até incorporar todos os ingredientes. Agora, com a massa homogênea, vou adicionar o sal. E continuo misturando, até todo o sal dissolver na massa. Misturei a massa até dissolver todo o sal, transferi pra bancada enfarinhada e agora vou sovar um pouco. Quando eu digo sova, é realmente esticar a massa, dobrar de todos os lados, apertar, esticar e assim repetidas vezes. Isso vai ajudar a desenvolver o glúten, que nesse caso é muito importante. Após alguns minutos de sova, olha a massa como ficou linda. Lisa, homogênea e bem macia. É esse o resultado que eu quero. Agora eu vou deixar a massa descansar um pouco. Esses planchatos de origem mediterrânea são muito difundidos. Tanto que existem vários nomes e formas de se fazer. Hoje eu vou ensinar uma forma muito legal. A minha. Após esse descanso, a massa já fermentou um pouco, mas a ideia mesmo é que ela fique maleável. Vou dividir a massa em seis partes. Só por questões estéticas, procure dividir a massa em tamanhos iguais. Dividi a massa pra vocês só pra facilitar. Mas caso você queira com mais precisão, esse pão tem 80 gramas. Para bolhar a massa, vou fazer da seguinte forma. Junto as pontas, pra dentro. Faço uma trouxinha. Viro. E faço movimentos circulares com ela na minha mão. E ela fica assim. Fiz o mesmo processo com todas as massas. Enfarinhei novamente a bancada. Deixei um bom espaço entre elas. E agora vou aguardar pra fermentação novamente. Tampo e espero. Neste tempo, a massa fermentou muito bem. Tá macia. E pronta pra abrir. O pão sírio dá até pra abrir na mão. Mas eu prefiro usar o rolo. Vou começar tirando o ar. Deixando o mais arredondado possível. E começo. Do meio pra frente. Do meio pra trás. Giro a massa. Do meio pra frente. Do meio pra trás. Do meio pra frente. Do meio pra trás. Giro novamente. E continue até conseguir uma massa fina e arredondada. E essa é a espessura ideal. E já vai pro forno. Tá gostando desse vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe. E ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. Pré-aqueci o forno em temperatura máxima. Coloquei uma assadeira virada. Que é onde nós vamos assar os pães. Agora a magia vai acontecer. Bolhas vão aparecendo. A massa vai inflando. E é isso mesmo que tem que acontecer. E o nosso pão sírio está pronto. Agora é só retirar. Pra armazenar os pães, você vai embalar várias vezes em plástico filme. Guardar por uma semana na geladeira. Ou 30 dias no congelador. Todos os pães prontos. Você pode comer agora. Ou guardar. Ele conserva muito bem. Sentiram falta daquele queimadinho fantástico do pão sírio? Podem ficar despreocupados. Vou ensinar um truque sensacional pra vocês. Como estamos usando um forno doméstico um pouco mais fraco, ele não dá o efeito de queimadinho que a gente tanto gosta. Vou usar a chama do fogão pra dar esse efeito. Coloco em cima, deixo alguns segundos e vou virando. Mais uns segundinhos. Viro. De novo. E vou fazendo isso até dar o efeito que eu quero. Pra mim esse ponto é o ideal. Mas você escolhe o que é melhor pra você. E aí? Gostaram os pães? Conta pra gente aqui nos comentários do vídeo. Porque eu amei cozinhar pra vocês. Foi um prazer. Um beijão. E até a próxima.